Castorina e o Poitato Sousa Sou da Grande Mudura, Ucrânia Minhas penas repousam aqui Tapajós, Andeira, Rio Madeira, Amazônia Meu chão é Brasil Empunhando os arcos e flechas Todos pintados pra guerra Cantam os guerreiros tupis Ei, la la, rei, la, rei Ei, la la, rei, la, rei Ei, la, rei